Não pode ser mais nas listas de partidos. E essa reforma de Constituição tem que ser feita. O nosso candidato, Adalberto Costa Jr., tem coragem e humildade suficiente para defender que temos que reduzir os poderes do Presidente da República. Ora, ele vai ser Presidente em 2022, mas está a dizer que reduzam os meus poderes. É patriotismo e é coragem. Também, no nosso programa, ganhamos agora em 2022, em 2023 temos que ter eleições autárquicas, devolver o poder ao cidadão. Essas administradoras que não vos cuidam, vão acabar. Vamos passar a ter Presidentes de Câmara Municipal eleitas por vocês próprios. Aqui mesmo entre vocês, alguns começam já a se preparar para serem candidatos a Presidentes da Câmara Municipal. Para se preparar você no teu município, qualquer coisa que aconteça, você vai já lá. Há uma família que tem óbito, você vai lá. Mesmo se não é tua família, chora só. Se for difícil chorar, arranja um bocado de cebola, esfrega nos olhos, comece a chorar. Visita os hospitais, estejam atentos, em 2023 vamos ter eleições autárquicas. Vamos também fazer o reforço da identidade e da cidadania. O reforço da identidade significa o quê? Não tenhamos vergonha dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Tenhamos orgulho. E uma das coisas que eu gosto aqui, toda a gente fala Kikongo. Eu como sou meio retornado, apenas a Ampezaigua, mas também gosto de falar em gala. Agora vou aprender em gala Kikongo também. Quando vier a próxima vez, já não é o mais velho Bamba Jorge que vai cantar, sou eu que vou cantar. Também vamos fazer e promover o Pacto da Estabilidade. O que é que eu quero dizer com o Pacto da Estabilidade que queremos? Queremos encontrar um modelo em que nós, forças políticas, somos mesmo diferentes. Cada uma, a força política tem a sua identidade, tem o seu projeto, o programa, etc. Nós conseguimos, na Frente Patriótica Unida, convergir nas ideias daquilo que queremos fazer à Angola. Mas respeitamos os outros. E é por isso que a nossa governação vai ser mesmo de um governo inclusivo e participativo. Buscar todos. Quando, do dia 24, nós formos poder, obviamente vai haver responsáveis da Unita, do Prajá, do Bloco Democrático, da Sociedade Civil. que vão ao governo. Mas também vamos à cidadania normal. Encontrar cidadãos que não têm partido. Mesmo os que tiverem partidos também, a regra serão só três pontos. Patriotismo, competência e honestidade. E com certeza, com certeza, mesmo no partido dos nossos irmãos que nos governam, quando saírem para a oposição, também vamos luchar logo e vamos trabalhar juntos. Demais, velho. Há um problema que os nossos irmãos que estão no governo colocaram. E eu me pergunto, o Estado angolano surgiu em 1975. Antes do Estado havia povo ou não havia? Os angolanos já existiam ou não existiam? Já tinham terra ou não tinham terra? Então como é que o Estado que veio em 1975 diz que as terras são deles e o povo que já estava antes não tem terra? Então, nós vamos alterar isso. Nós vamos alterar isso. Vamos estabelecer na lei e na Constituição que a terra é dos nossos, etc. A terra é do povo, não é do Estado. Porque o Estado quando foi criado já encontrou as pessoas. E as pessoas já viviam nas terras. Já tinham as suas boalas e ladras. O Estado não pode tirar isso das pessoas. estamos dentro do processo eleitoral. Ele já começou há algum tempo. Infelizmente, nem tudo tem passado bem. Quando nós dizemos que queremos eleições livres, justas e transparentes. a justiça das eleições não é no dia de voto. É tudo o que está acontecendo nos últimos dois anos. É que determina a justiça. Justiça significa justiça. E se formos a ver nos últimos dois anos, será que os partidos na imprensa pública têm tratamento igual? Então, já não há justiça. E depois também, os nossos irmãos da TPA, eles não têm culpa. São os outros que estão lá em cima. Coitados também, são sofredores como nós todos. São os coitadinhos. O registro eleitoral foi feito. Levou algum tempo. Mas agora, a lei dizia que tinham que ser publicadas as listas do registro para fazerem as correções e tirar dúvidas. Publicaram? Ainda mais grave. Decidiram que os mortos desta vez também votam. Ainda, entre vocês, os nossos parentes que já morreram há 15 anos, 20 anos, também estão nas listas. Então, como é que muitos vivos não estão na lista, mas os mortos estão na lista. Também descobrimos que há uma coisa que fizeram ser registro duplo. A mesma pessoa tem dois cartões. Ele vai aqui no maio do Luiz e vota, apanha a motorizada, vai para o Negais e vota no Negais. É justo isso? Sim. também estamos há poucos dias das eleições. Quatro dias, só faltam quatro dias. E a lei diz 30 dias antes que os cadernos eleitorais têm que ficar afixados nas assembleias de voto para cada pessoa saber onde é que vai votar. agora eles viraram isso que nós estamos a cumprir. Estão a dizer que têm que telefonar ou têm que ir na internet. Quem não tem telefone vai fazer pouco. Tudo isso é indício de que não há justiça. Até é ultimamente esses dias há um boato que temos que estar atentos. Estão a dizer que é possível que do dia 22 ao dia 28 vão cortar a internet. agora já nem têm vergonha. Até avisam. Porque eles sabem que nesses dias as pessoas precisam de se comunicar uns aos outros. É preciso transmissão dos dados. E eles querem cortar porque já sabem que vão perdendo. É por isso nós não podemos aceitar essas transferências. o processo tem que ser livre justo e transparente. Combinado? O processo tem que ser livre justo e transparente. Querem ou não querem? Querem ou não querem? Muda ou não muda? Muda ou não muda? Desta vez vai ou não vai? Desta vez vai ou não vai? Vai! Eu quero transmitir uns apelos eu quero fazer apelo a todo o povo da Angola acreditem e confiem vamos fazer uma governação séria patriótica e virada para o cidadão confiem no Adalberto Costa Júnior porque é patriota porque é patriota A todos os jovens deste país a juventude que eu vejo aqui bem representada vamos no dia 24 fazer a mudança confiem porque vamos fazer tudo para que a juventude represente o futuro do país confiam ou não confiam? Confiam! Confiam ou não confiam? Confiam! Eu vos peço confiem Adalberto Costa Júnior um apelo e uma palavra à classe média e aos funcionários públicos professores funcionários administrativos fulgando e aos funcionários que não se Rail ou não confiam que o Estado Amor recebam e aos funcionários foram Recibou e aos madr Cocor das Colégias Fulgando indignas e aos funcionários porque somos poucos para a governação deste país Houvo na vioca Os funcionários públicos da classe média confiem em Adalberto Costa Júnior. Também os empresários que tanto sofreram, porque nem sempre são cuidados. Os que têm recursos, nós todos queremos também ter recursos e eles serão protegidos e acarinhados. Precisam de investir no nosso país, criarem oportunidades de emprego para os jovens e assim vamos todos trabalhar por agora. Mando a mensagem, confiem e confiem Adalberto Costa Júnior. A nossa Polícia Nacional, as nossas Forças Armadas e Serviços de Segurança também andam a lhes ameaçar e a mentir que quando a UNITA chegar com a Frente Patriótica Unida ao Poder vai mudar toda a gente. Não é verdade, não se fabrica um general ou um comissário da polícia em cinco anos, é mentira. Eu sou general reformado. O velho Jonas levou 16 anos a me formar. Como é que nós vamos formar em cinco anos? Contamos mesmo com eles, com as nossas polícias e com os nossos militares porque vamos defender o povo. O velho Jonas levou 16 anos a me formar em cinco anos a me formar em cinco anos a me formar em cinco anos. Nós temos confiança no dia 24 até o dia que formos proclamados vencedores. Nós confiamos na nossa polícia, confiamos nas nossas Forças Armadas, confiamos nos nossos serviços de segurança porque eles estão lá para defender o cidadão, não é para defender nenhum regime. E eles vão cuidar de nós, ninguém se preocupe. Também uma palavra de conforto aos nossos irmãos que no dia em que os resultados forem proclamados vão sair do poder, mas a vida não acaba. Vão sair do poder, vão descansar um bocado, depois nós vamos lhe chamar que é paetão, vamos trabalhar juntos. A vida não acaba. Nós próprios, nós próprios, estamos há 40 anos fora do poder. A vida acabou. Não continuamos tranquilos. Agora eles saem e também a vida não acaba, também ficam tranquilos, não é isso? É assim que vai ser. Por isso, eu peço a todos. Faltam quatro dias. Faltam quatro dias. Passamos a palavra na nossa comunidade, no nosso bairro, nos vizinhos, nos familiares, nos conhecidos. Ninguém fica em casa. Todos vamos ao voto. Todos, todos, todos. E o lema é votou, sentou. Votou, sentou. Votou, sentou. Votou, sentou. Não sentem dentro da assembleia de voto. Votou, sai da assembleia, anda um bocadinho, 50 metros, 100 metros, senta. Para acompanhar como é que estão a fazer as coisas aí lá. Senão vão roubar o nosso voto. Esperam. Esperam até que acabam a contagem na assembleia. Depois anunciam o resultado. Depois de anunciar o resultado, quem tem o telefone dele vai lá, tcham, tira a fotografia. Você fica também registrado com o teu sentimento do voto. Sabes que na tua assembleia o resultado foi x, 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 x. Não é isso? Sim. Então, dia 24, sentou. Votou? Sentou. Votou? Sentou. Votou? Sentou. Os candidatos a deputados aqui pela província de Luiz, no âmbito da Frente Patriótica Unida. Chamo o amigo Félix Lucas. Chamo o companheiro Estêves António de Alvova. Chamo o companheiro José Gomes João. José Gomes João. Chamo o companheiro Simão Manuel. Simão Manuel. Simão Manuel. Chamo a senhora Maria Sofia de Lourdes. Maria Sofia de Lourdes. Chamo o companheiro Maurindo Pedro Vieira. Chamo também Guazinha João. Chamo o Augusto Manuel. Augusto Manuel Cabo Lúcio. Chamo o Ernesto Miguel. Chamo também o Souza Tiala. Esses são os candidatos a deputados pela Frente Patriótica Unida aqui no UIS. Não está muito bem, porque parece que só tem uma mana. As outras manas, o que é que aconteceu? Não deu, porque devia ter mais manas. Infelizmente, não tem. Esses serão os vossos deputados. São candidatos, mas serão deputados. E é por isso que vocês estejam atentos ao que vão fazer com o trabalho quando chegar a hora. Eles não podem vos esquecer. Têm que estar lá e defender os interesses aqui do UIS. Defender os problemas da população para ver se a vida melhora. Combinado? Combinado. Podem sentar. Podem sentar. A hora é agora, Adalberto, presidente. Adalberto, presidente, o nosso número é 3, muda ou não muda, muda ou não muda, este também vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Amor, amor, amor. 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 Para podermos aproveitar o tempo, ao passo que os nossos músicos estavam aí a desfilar, para que os meus antigos não aconteçam. Uma salva de palma! Deve entrar no emprego que é difícil, eu vou ficar aqui. Esse vamos trabalhar, mas dessa vez vamos trabalhar no chão. O que é o que é que é o 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 que é. Terminamos assim a nossa emissão do ato político de massas da UNITA na cidade do UIGI, com o candidato a vice-presidente da República, Abel E. Palanga, Xivu Kuvuku, dizendo que o encerramento desta mesma campanha vai decorrer no dia 22 do corrente mês na Filda, em Luanda. Essa emissão tem a direção geral de Paulo Daniel Canganjo, realização de Jones dos Santos, imagem de Adelino Mbong e Joaquina Sapalo. Não se esquece de deixar o seu comentário e o seu like. Porque a tua presença é o motivo da nossa resistência. Até lá, fiquem com Deus e verraiar para o Mangola Radiante. A situação parece precária. Obrigado, Luiz. Oi, seu bandidão. Oi, seu bandidão. Oi, seu bandidão. Do Tentão. É três. É três. É três. É três. Do Tentão. Tamo junto. Obrigado, Luiz. Do Tentão. Do Tentão. Do Tentão. Do Tentão. Do Tentão. Do Tentão. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós falamos ao vivo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL